E aí galerinha do YouTube, hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo mostrando as três fanarts e a forma oficial do gigante Não, errei, duas fanarts e a forma oficial do gigante do Benzarro, vou mostrar as três versões do gigante do Benzarro Uma é do Derek J. White e as outras são fanarts, vem aqui, aqui ó, por primeiro temos esta Ainda tá meio embaçado, agora, meio, acho meio exagerado É agora esta segunda, o que vocês acharam? Comentem aí qual é a sua favorita de vocês E essa galerinha, a oficial que foi pega daquele mutante, que é igualzinho àquele mutante gigante que lutou contra o Ben Lembram do episódio em que os 5 cenas invasaram, que foi a primeira aparição do Bullfrague Podem ver no YouTube esse episódio Ah, e tchau, se inscrevam e deixem o like